Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. Na madrugada de sábado para domingo 21 de maio, uma residência foi alvo de criminosos em Tapes. O crime ocorreu na rua Leucádio Garcia, no Balneário Rebello. Uma motocicleta Honda CBX Prata de placas IKG6022 foi levada dos fundos da residência. Os moradores da residência não estavam em casa no momento do furto. Além da motocicleta, os criminosos levaram também um botijão de gás, um aspirador de pó, uma piscina, um carregador de bateria e outros objetos. O que mais chama a atenção é que as informações são de que os criminosos saíram pelo portão da frente da residência. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado, mas a Polícia Civil investiga o caso e tenta localizar a moto. Em caso de informações sobre o paradeiro do veículo, entra em contato com a Delegacia de Polícia de Tapes pelo telefone. A colaboração da comunidade é importante para a elucidação dos crimes ocorridos na cidade. Música Música Música